O frio chegou e quando se trata de criança, as mães querem reforçar os agasalhos. A Milena, de 3 anos, já escolhe os próprios looks e se encantou com o colete com textura de pelúcia. Gostou? Sim, gostei. Se a temperatura cai, o mercado de vendas de roupas de frio fica aquecido. Em Goiânia, então, que é uma cidade quente, quase ninguém tem estoque de casaco. Alegria para a Lidiane, dona de uma loja de roupas infantis. Aumentou muito o número de vendas nessa última semana, então o frio nos trouxe muito calor aqui para a loja. A mãe da Milena deu sorte, conseguiu achar roupinhas com preços acessíveis. Estou levando o casaco de frio e essas roupinhas aqui. Essa loja tem uma pegada bem legal que é a do desapego. As mamães que têm roupas de frio em casa, em bom estado, podem trazer para vender ou trocar por outras peças. A loja também trabalha com roupas novas e são feitas três reposições por dia. É o prazo de colocar a mercadoria que acaba. O sucesso tem sido tanto que nos três primeiros dias desta semana, mais de 4 mil peças já foram vendidas. A Núbia foi uma dessas que veio em busca de roupas para o filho de 12 anos. Achou os preços atrativos para um dia que registrou 9 graus de madrugada. Meu menino tem 13 anos e aí chegando a época de frio, indico aqui essa loja muito boa para comprar. Você controu peças de que preço a que preço? De 18 até 80 reais a média. E com tendência de mais frio nos próximos dias, a Lidiane comprou mais um carregamento de roupas. O nosso estoque a gente já estava organizando e ele acabou antes de ontem, mas como a gente já tinha previsto um pouco desse frio, a gente já chegou a estoque ontem e hoje chega mais uma parte do estoque de São Paulo. Foi atrás lá em Santa Catarina, São Paulo, para trazer um estoque bem legal aqui para os nossos clientes. Ana Maria virou cliente quando viajou para a Europa e teve problema com o excesso de bagagem porque comprou roupa para levar. Agora ela aluga. Além de ter essa facilidade, entendeu? Você, por exemplo, faz um planejamento de viagem, né? Então você já pega uns dois, digamos assim, uns dois casacos, né? E você viaja com eles e você pode trazer coisas novas e até para você poder revender e você poder reciclar. O Vanderlei é dono de brechó, compra, vende e aluga roupas de frio. A locação por 15 dias de um casaco de couro ou pele fake varia de 100 a 150 reais. Já a venda é bem mais em conta que um novo de qualidade. Uma opção para os desprevenidos que querem ter opções de looks variados para uma cidade que bem raramente tem temperatura menor que 20 graus. A melhor opção, na verdade, porque você vai resolver a questão de bagagem na hora de transporte, de viagem, e vai depois resolver o seu problema de não encher o seu armário tanto. Música Música